Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal com presenças ilustres muitas convidadas pra falar de nada mais, nada mais do que série, né? Aquele assunto que a gente ama muito. Temos aqui convidadas que são loucas da série, como eu, assim nível sem limite, que começam a assistir e perdem o controle. É, eu não ia demorar não. O que eu estou fazendo aqui não sei, mas tudo bem. A gente convidou a raiva e a gente consegue trazer ela. A gente vai te trazer pra esse mundo, entendeu? A gente vai te trazer pra essa tendição. Não, mas só uma explicação. É porque eu prefiro filme, porque tem começo meio e fim, em uma hora, uma hora e meia, entendeu? Série, você tem que assistir por vários dias, aí é só uma pessoa... E eu sou o contrário, eu acho filme curto, não dá tempo de eu me aprofundar na história, entendeu? Eu gosto de entrar no universo. Eu quero ter uma relação personagem exata. Exatamente, é bem isso. Eu quero acompanhar dias, assim, ó. Exatamente, sinto a sua intimidade. Então temos aqui, Carol, Rai, Bruna Muffin e vou deixar o canal de todas elas aqui, ó, no bloco de informação aqui abaixo. A Rai já entrou no gatilho nesse YouTube, né? Falta essas duas aqui, ó, que a gente tá fazendo uma pressão porque ela tem muito conteúdo e legal, gente. Pelo amor. Sério, o YouTube precisa dessas maravilhosidades aqui, então vocês aproveitam, já clica aqui pra conhecer e se inscreve. E claro, já deixa o seu joinha aí, ó. Deixa o joinha, tá bom? Pra você ajudar bastante, compartilha esse vídeo que é uma série com todo mundo. Música Então vamos lá começar com a primeira pergunta a gente vai responder na ordem? Tá. Faz uma hora assim, outra hora assim pra ficar dinâmica, entendeu? Que a primeira sempre se fecha. que a gente quiser. Não sei que é eu, né? Que eu vou se revezar. A gente se deu bem. Olha aí, ó. Qual a sua série favorita do momento? Que é bem importante, que não é da vida. Oxi! E a Lúcia? Eu tenho pra pensar. Nos ajude. Calma, calma, a Lúcia acabou, tá um preu. Claro que eu tô pensando. Então vamos lá, primeira pergunta. Qual a sua série favorita do momento da vida? Do momento eu vou falar que é Lúcifer porque a última que eu assisti então é a que ainda tá assim no meu coraçãozinho querendo uma continuação. Então do momento é essa. Tá até me incentivando a assistir porque eu comecei a assistir no avião. É porque eu comecei a assistir no avião e dá aquele problema que eu cheguei em casa e parei agora. Vai, vai nessa. A minha do momento também é a última que eu assisti que é The Gold Type. Eu não superei essa série ainda, gente. Então, é a minha também, né? Porque é a que eu tô assistindo agora. A gente influenciou. Influenciou, sim. Só que detalhe, ela nem terminou a primeira temporada. Como pode isso? Eu assisti a primeira temporada em um dia. Nossa, não. São 40 minutos cada episódio. Vocês não fazem nada da vida, não. Então, no sábado, domingo, dia de relaxar. É que eu, na verdade, tenho poderes especiais. Eu trabalho ouvindo a série. Eu também faço isso. Não, eu faço faxina com a série. Então, eu não sei falar inglês, entendeu? Eu preciso ler a legenda, gente. Vocês têm esse poder. Eu não tenho. Quando eu tô fazendo faxina, coisa assim, eu assisto vídeos no YouTube, entendeu? Porque aí eu deixo rodando lá. Tá perdoada. Mas é que eu tenho um problema também à noite. Eu acho que amanhã não tem dia. Ah, eu vou assisti só mais uma. Eu só assisti. A noite, gente, eu tenho janta pra fazer. Olha, gente. Isso aqui não é desculpa, porque o Hugo é do nosso time, tá? Ele é viciado em série. Então é só desculpa mesmo. Exato. Enquanto eu tô lá fazendo a janta no almoço, ele tá vendo a série, entendeu? Mas não é desculpa. Mas não é desculpa. Mas não é desculpa. Não é desculpa. Nós somos feministas, Lu. Porque eles têm que dividir meia a meia. Ela editando vídeo e eu e o Hugo maratonando no pan. Sim. Finalizamos ali em dois dias, viu? Ah, eu tenho que assistir. Maravilhoso. Ah, pronto. Ah, você. A minha do momento é Dom no Amazon Prime. Nossa, sensacional. Produção brasileira. Primeira produção nacional da Amazon. Acho que teve um investimento de grana ali pesado. E Gabriel Leão me deu um show de interpretação. Não, gente. Mas eu vou falar. Eu gosto muito de série. Você também. Mas, ah, bom. É. Todas as séries que eu falo. Ah, já assisti arte. Eu fico nu. Não, assim. Eu tenho um olhar mais chato pra série. Porque no Lupin eu fiquei prestando atenção em jogo de câmera e fotografia. Porque eu fiz cortes muito rápido que confundia muito a pessoa. Gente, pelo amor de Deus. A labirint vai atacar. Próxima pergunta. Do City 3 séries que todos deveriam ver. Começa lá agora. Que todos deveriam ver. Socorro. Nossa. Eu acho que Sex and the City é necessário. Formou uma geração aí. E ensina muito sobre moda. Então quem gosta disso nesse universo Sex and the City. Dr. House. Dr. House em inglês, né. Mas, assim. É uma série também que formou a galera em medicina aqui. A gente já chega no hospital. Pronto. Falando. 10 miligramas de, sei lá. Algum remédio X. Já fala ali. Já sabe. E uma série que assim. Alguém pode estar assistindo esse vídeo e falar. Não. Ela está louca. Mas, é muito para expandir seus pensamentos. Que é The Way. The Way é sensacional. Falou sobre a terra. É sobre EQN. Que é a experiência de quase morte. E isso mexe muito com o psicológico e o lado psiquiátrico da coisa. E sobre relações interpessoais. É uma série assim. Para explodir seu cérebro. É da hora demais. Deveiam assistir The Way. Eu amo The Way. Assim. A Bruna. É uma das pessoas que eu estou conhecendo e quer assistir The Way. Porque ninguém vê essa série. E é uma série que merece. Eu assisti. Não. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Eu ouvi falar essa série. Uma vez ou outra. E ninguém falou assim. Ah. Isso que a gente estava falando. De assistir. Limpando. E trabalhando. The Way. Não dá. Tem que prestar atenção. Muito. Muito. Então foi tipo assim. É igual série policial. Se você perder um negócio. Você não entende o crime. Ela vai tirar um pelo. Eu estou aqui pensando. Também eu vou. Ah. Então eu vou falar Friends. Friends é muito boa. É uma série muito leve. Gostosa de assistir. Ajuda muito no inglês. Porque é mais fácil. Muito. Principalmente com o Ross né. Que ele fala politicamente correto. Então. É. Eu gosto de Friends. É. The Crown. Porque eu. Nossa. The Crown foi muito bom. Porque eu. Eu. A aula de história. Então assim. Ai. Eu amo série de história. Fala muito sobre a Raia Elizabeth. Aí você fala assim. Não. Isso não existiu. Mas aí. Tudo que você pesquisa no Google. Aconteceu cara. Então. É muito bom. Eu assisto série histórica assim ó. Não. Aí eu vou lá. É tudo. É. É. Celular na mão e Google o tempo todo. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É. Então. Deixa eu ver a terceira. Ah. É. Sex and the City. É uma boa mesmo. Eu assisti há pouco tempo inclusive. Tem algumas coisas que né. Para os tempos atuais. Você falou. É. Mas é uma série muito boa para quem gosta de moda. É tipo Gossip Girl. É. Só que mais maduro. É. Isso. Só que assim. Gossip Girl te ensina muito sobre moda também né. Então. Você quer o que? Morar em Manhattan. Eu não assisti essa série. Nossa. Muito legal isso. Vai dar ritual agora né. Sim. Eu estou com medo de assistir. Também estou. As minhas. Quem me acompanha aqui no canal. Vai rico. Já sabe a primeira. É One Three You. Gente. Eu cresci assistindo essa série. Eu acho que assim. Faz a gente rever muitos pensamentos e prioridades na nossa vida. Só você que assistiu ela né. Sim. Realmente. O tempo inteiro. E eu acho que assim. É uma série que. Todo mundo passa no ponto da vida que ela pega. Que é quando você forma. Achando que você vai estar bombando. Trabalhando. Milionário. E aquele papo na cara né. Não é. E eles passam por essa fase. E aí a pessoa que está mais bem sucedido. Na série. É a pessoa que está passando pelos maiores problemas. E fala. Cara. É para isso que eu estou vivendo. Então assim. Eu acho que essa é uma lição de vida. One Three You. Mesmo as primeiras temporadas sendo adolescente. Você entende como os personagens chegaram lá. Mas a primeira aborda assuntos muito pertinentes. Até. Nos tempos atuais. Nos tempos atuais. Como uma gravidez na adolescência. Como um pai assumir um filho que já é quase maior de idade. Essa coisa de separação e não separação. De amigo que pega amigo. Você ter que lidar com aquilo. É. De pais ausentes. Nossa. Como que isso influencia na pessoa. É série. É o tempo inteiro. É a minha série. Ai. Eles são lindos né gente. É. Nossa. É perfeita. É perfeita. Para mim assim. É. Qualquer momento da vida. Ela dá o up. A segunda. É porque também é uma série que me fez assim. Repensar muitas coisas. Que é Outlander. Que ela volta no tempo. Que a gente começa. Achamos uma série que a Bruna não viu. Olha. Arragei. E. Mores. Comenta aqui. Porque vocês não fizeram assistir a Outlander. Porque eu falo. Vamos sério. Eu digo. Tem que assistir a Outlander. E eu comecei a assistir. Eu também assisti assim ó. Não queria viver. E aí. Eu brincava. Porque eu assisti na pandemia. Eu falava. Nossa. Eu vou. Vou. Deixa eu voltar para o século 18 aqui. Que esse século aqui está muito longo. Pelo menos lá. Eu sou vacinada. Entendeu? Eu já tenho a vacina. Dessas doenças do povo. Tá todo mundo morrendo. E a Clare que volta no tempo. Ela é vacinada também. Oi. Saudades. É muito bom. Dá uma série. Faz a gente rever. Muitos conceitos assim. Sobretudo. Principalmente sobre machismo. Feminismo. E a gente vê. O tanto que o mundo evoluiu. Eu falo. Nossa. Depois que eu assisti essa série. Que você vê uma pessoa do futuro. Caindo ali de paraquedas. Que você vê. Cara. A gente já evoluiu muito. Uma série também que eu acho que é top. A história é muito boa. A trama é muito boa. O figurino assim. Para mim assim. É um dos melhores. De série antiga. É muito real. É pesado. É bem pesado. Mas assim. É bem realístico mesmo. E a terceira. Eu não vou falar. Seria sem descido. Para não repetir. Mas seria. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Pensar em uma outra. Assim. Porque também. Fez muito parte. Assim. Do caso. Eu assistia. Ou no. Acho que era no boot show. E eu tenho o box. Ai meu Deus. Ai filho. Você decidiu. Para coleção. Eu amava. Quando finalizou. E fizeram o box. Eu comprei. Então foi uma série assim. Também. Que eu cresci assim. Quero ser. Na verdade, eu gostava muito da Carrie e da Sabina, eu amava ela, eu me identifico muito, ela fala que eu sou melhor que assim. Eu achei a Carrie muito chatinha em algumas temporadas, assim. É. Eu sei que ela é a principal, entendeu? Eu sei disso, mas eu tenho uns episódios que eu achei ela muito chatinha. Não é. É essa nota que eu gostei dela. É. Polêmica. Não sei se eu concordo, mas assim, realmente é porque ela é uma personagem que tem várias fases. Mas eu fico muito indignada que ela não quis namorar o menino lá, que tinha um cachorro, como é o nome dele? Nossa, pra mim ela é eternamente com o Mr. Big. É isso que eu ia falar? Eu não consigo chifrar Carrie. E eu lembro só do outro lá, a Marie, que ela namorou um também durante muito tempo. Não, Mr. Big baixista, preconceituoso, chato do cara. Caralho. Ah, desculpa. Não. Sugar Daddy. Ah, então, gente, já que a gente já falou, vai ter que ser sexo e exercício. Eu queria mudar. Não, só é. Pode falar. Tá, posso eleger as minhas três? Pode. Eu vou falar Friends, porque é uma série que, assim, eu via, maratonava com as minhas irmãs. Então, é aquela série que eu tenho um apego muito grande. É, eu vou falar Dark também, porque é uma série que ela te deixa, assim, é inexplicável o que acontece com Dark. Mas é aquela coisa, assim, de buraco de minhoca, que você fica imaginando mil possibilidades de tudo acontecer, quem tá fazendo as coisas e você não tá sabendo. Enfim, é aquela série que você não consegue parar de assistir e que, a cada episódio, você fica matutando o que tá acontecendo ali. E a terceira série, eu vou falar The Handmaid's Tale. Nossa, boa. É uma série que ela te atinge, ela é ótima e ela te atinge de várias maneiras. É, tem muitas, muitas questões sobre machismo, feminismo, direitos civis, é, religião também. Então, ela abrande tudo e mais um pouco e você chega a ficar indignado com as coisas que estão acontecendo e você se pergunta como as coisas chegaram àquele ponto. Como é que as pessoas não fizeram nada, sabe? Então, são essas três séries que acho que todo mundo devia assistir. Me convenceu total. Sim, sim. Me convenceu muito em Dark. Me convenceu muito em Dark. Nossa, e essa? Cite uma série que todo mundo gosta, menos você. Nossa, deixa eu pensar. Nossa, violenta. Olha, eu acho que a primeira que me vem à mente, deve ter várias, tá? Mas acho que a primeira que me vem à mente é aquela Two and a Half Men. Não sei se não faz parte do meu mundo, que é uma série muito pro público masculino, mas assim, muita gente gosta. Eu tentei, sabia? E a gente tá falando, eu já assisti só uns aleatórios, mas eu não tinha paciência de assistir. Acho que é essa, sim. Ah, eu tenho mais uma. A minha, nossa, tem várias que são bem polêmicas. Começando com a mais polêmica, que é Game of Thrones. Eu já tentei assistir duas vezes e não consegui. A cara do... Não consegui. Não consegui. E tá vendo? É todo mundo. É aquela coisa assim. E eu falo, ai gente, mas você tá assistindo errada. Eu falei, tá, vou tentar assistir de novo. Mas assim, gente, sério, eu não me prendi atenção. Aí quando eu mexi no celular, eu esqueci, ah, eu tenho que voltar, eu desisto. Uma hora e meia cada episódio. Não, gente. Eu não tenho nem o primeiro episódio. É um filme, nossa. Eu gosto, eu gosto de série grande, mas eu não consegui a primeira. Tá, a minha também é polêmica. Grey's Anatomy. Ai, eu amo Grey's Anatomy. Ai, eu amo Grey's Anatomy. Ai, eu amo. Cara, não se pega. Assim, mas eu nem tentei. Então também não tem aquela coisa. Mas eu não tenho nenhuma grande vontade de assistir. Eu também não. Ela tá... Ai, eu amo. Eu assisti uns meio assim, sabe, soltos, não curti. Também não quis sair desse vídeo. Tô brincando. Vai, vai. Quem me acompanha no canal sabe o que foi. Eu disse que era polêmico. Eu disse que era polêmico. E eu ainda, a minha série, assim, que eu te falei, eu tô de enxaqueca, como eu já sei tudo, quando eu não consigo prestar atenção, eu ainda ponho, assim, que aí eu peço o olho. Comfort Série. Comfort Série. Eu também já assisti. A minha é Goste, eu acho que eu já decorei. A minha é Friends. É, Friends também, tem várias. A minha é mais, assim, Friends já foi, mas tem muito tempo que eu não sei lá, acho que eu cansei. Mas assim, eu ainda assisto quando passa na televisão. Mas quando eu gostei, eu é One Tree Hill, agora tá os Chicagos também, que eu já assisti. Chicagos. E a sua? Quartas de Chicago, né, Ita? Noites de Chicago. Segundas de Chicago. Tem um episódio... Segundas de Chicago. Tem um episódio novo. Nossa, Game of Thrones, eu desisti, não consegui, mas acho que... Obrigada, Márcia, 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 Márcia. Em um mês, ele assistiu tudo. Começou no primeiro episódio e foi parar no último. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O final é... Não, não tinha dois meses. Mas... Nossa, mas é que não tinha em streaming, não é? Era só, você tinha que esperar sair na HBO, é um lance assim? Não, não, não. Ele assistiu no... Não, não, não. Ele assistiu no... Mas já tinha acabado. Já tinha acabado. Já tinha eventos pré-pandemia, né? Eventos. Episódio novo de Game of Thrones. E a galera assistiu mais. Eu vi evento. Eram meus stories montados, tudo bom, juntando. Era um evento. Eu assisti. Eu assisti. Eu não passava. Eu não passava. Eu não passava. Quando o Lunga assistiu, já não tava passando mais. Ah! A gente começou no YouTube. Entendi. É, essa de ficar esperando. Eu não embalei muito, não. Mas assim, fugindo do Game of Thrones, eu peguei muito hype da galera que assistia Simpsons, né? E é uma série. Tem 300 milhões de temporadas. Eu não gostava da concorrência que era Family Guy. Eu não conseguia. Eu nunca nem assisti. Eu nunca nem assisti. Eu nunca nem assisti. Eu nunca nem assisti. Um desenho muito besta e eu preferi o Simpsons até hoje. Então, tentaram forçar a Family Guy porque tipo... Comenta aqui se alguém conhece. Family Guy é bem famoso, mas... Ah, deve ser a Marcel. Cite uma série que ninguém ama e... É que ninguém assiste e você ama. Que ninguém assiste e você ama. Vou começar agora. Ai, que ninguém assiste, mas eu amo. Não, difícil. Não, gente. Dê oi. Ninguém assiste. Então eu ia pegar essa também. Eu já ia falar essa porque ninguém assiste. Ninguém assiste. Ninguém assiste. Ninguém assiste. Ninguém assiste. Ninguém assiste mesmo. E a Lina tá assim... Não. Quando a série foi cancelada... Não, mas eu já escondei. Não, mas eu já escondei. Eu acho nóbido. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu amo. Ah, não. Pula. 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 Mas é aquela série. Eu assisti ela junto com How To Get Away With Murder. Que era o Equilíbrio. Ah. Era uma série mais... Tipo Nancy Drew no meu blogoplay. Ninguém quis assistir. É a melhor série. Eu amo. Eu assisti. Eu tô doida pra arrancar a segunda temporada. Tem muita gente que desistiu dela porque ela é uma mão com açúcar demais. E ela realmente é uma série bem levinha. É. Bem gostosa. Eu gosto de assistir. É. Mas novamente. Eu deixei que isso é uma próxima pergunta. Não. Pode vocês responder. É. Não. Eu falei. Deixa o meu comentário porque é uma próxima pergunta. Ah. Então vai. Então vai. Então vai. Gente. Eu voltei por favorita. Eu não sei a que eu penso assim. Que ninguém assiste. É o Andrew Hill. Porque a quantidade de pessoas que me manda. É porque eu acho que assim. Quem. Só a geração que pegou no Sonic. Conhece. Quem nenhum streaming aqui no Brasil tinha. Só. Chegou no blogoplay ano passado. Eu já compartilhei. Ela é antiga. Ela é muito antiga. Assim. Real. E quando chegou no blogoplay. Eu. Ah. Só quem era da época. Tem assim. Aquele fã clube assim. Nossa. Pelo amor de Deus. Pequenininho. Pelo amor de Deus. Mas é muito alto. Assim. É muito alto. Eu acho que essa é a mais que eu mais amo. Eu tinha no MP3 a música. Eu tenho. Até hoje. Eu tinha no MP3 a música. Eu tinha no MP3. Eu tinha no MP3. O que você gosta. Que é o que deu falta. Todos. Todos. Crime. Romance. Série levinha para assistir. Te adolescente. Te adolescente. Te adolescente. Te adolescente. Te adolescente. Não tem muito problema não. Eu assisto tudo. Eu só não assisto muito terror. Porque eu sou meio medrosa. Durmo sozinha. Eu não assisto terror porque eu passo raiva. Ele tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar. Não se posiciona. Sabe que está indo para um lado só. Se você não se posiciona. Alguém te posiciona para você. Pelo amor de Deus. Brigada. Polêmicas. 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 Mas é isso. Gosto de tudo. Eu também não consigo. De adolescente. Agora terror. Você falou. Eu não consigo assistir porque eu passo raiva. Eu falo. Quem que é tão burro que está vindo cara aqui. A pessoa. Sai daí menina. Eu não tenho paciência. A pessoa. Não. Juro por Deus. O corretor vem e faz assim. Olha. Esse apartamento aqui. Mataram 5 pessoas. Aí a pessoa. Onde eu assisto? Eu não tenho paciência de assistir. Você fala. Você é burra. Acabou que tem uma seita aí no meio. Você vai morar nesse lugar. Eu não tenho paciência. Gente. Assiste séries para descontrair. Mas eu só passo raiva com isso. Então eu não assisto. Menos de terror. Já foi o posicionamento? Qualquer um é certo de terror. Que é mais polêmico. Que é mais polêmico. Que é mais polêmico. Eu não aceitei não. Vai. Vai. Eu sou igual. Não. Eu sou igual mais ou menos. Eu também não assisto terror. Jamais. Não gosto de filmes, séries. Nada de terror. Suspense depende. De policial também depende muito. Ai que polêmico. Mas a série levinha é tipo a minha preferida. Sério levinha. Existe essa categoria? Tem. Existe. Friends é... Não. Sim. Mas assim. Existe. Vai existir. Sério levinha. A gente criou, tá? Essa categoria. Sério levinha. Mas devia existir. Porque eu tenho também. Eu tenho que assistir uma série levinha. Eu acho justo. Não equilibra, né? Tudo na vida é um equilibrio. Esse tipo é sempre levinha. Tipo Friends. Eu sempre gostosinha. Nossa. Eu acho que eu assisto tudo. Eu só não gosto muito de séries. Muito ficção científica no sentido de aquele... Once Upon a Time. Team World. Nossa. O pessoal do Team World. Nossa. Eu assisti uma série que foi a desilusão por causa disso. Virou uma... Negócio. Nossa. Científico. Disso ainda piorou um treco muito viajado. Eu parei. Eu não gostava. Não entrei. Under the Dawn que chama. Achei muito legal. Que o povo fica preso. Mas o final é horrível. Até a última temporada eu parei. Amiga. Se a gente for discutir o final. Eu venero Lost. E o final é tipo assim. Não. Aceito. Eu não podia atravessar a tela e bater na cabeça. Não. Mas o começo de Under the Dawn me prendeu muito. É muito. Aí tem a virada que... Vai ralar abaixo. É. É. Bem assim mesmo. Eu não assisti, né? Vocês estão por si. Vamos para a próxima. Nossa. Essa é muito difícil pra mim. Qual o seu crush de alguma série? Tem várias. Desculpa. Meu Deus. Check past Asker Girl. Já mandou. Já mandou. Já mandou a dela. Demon Solator Vampire Diaries. Sabe o que é meu crush de Vampire Diaries? Klaus. Ele matou Deus e o mundo. Aí eu. Eu vou do mundo logo. Aí ele fala aquele. Sweet heart. Porque ele está aqui britânico. É tipo o check past. Hoje ele é um merda. Um cara escroto macho. Eu acho. Mas gente. Todas as vezes eu tenho vários crushes. Ai gente. Gente. O cara de Outlander. Pra mim assim. Eu acho que era pra ser um triângulo amoroso. Mas já vou dar um spoiler. Na minha opinião. Pelo menos. Tem nem comparação com a ponta do triângulo. Entendeu? Comenta aqui quem já assistiu. Nossa. Eu estou com um crush atualmente. Ele chama Sam na vida real. Nossa. O Jamie é? Crush. Vários. Eu estou tentando. Chicago PD. Eu falei pra vocês. O Fire. São vários. Não crushes. São muitos. Tem aquela série. Pelo amor de policiais. E bombeiros. Pelo amor de Deus. É crush atrás de crush. Como é que escolhe um? Nossa. Não. Eu estou pesadíssimo no Gabriel Leone. Juro por Deus. Quando eu tenho ele na pauta do meu serviço. Eu falei assim. A próxima capa. A gente vai entrevistar ele só. Adoro. Porque no dia da sessão de fotos do Chai Suede. Eu não fui. E eu falei assim. Gente. Legal. Chai Suede. Bonitão. Tá um passo. Não preciso ir. Jornalistas se virem. A gente vai nesse homem. Eu quero ele noivo. E se tiver limitação de pessoas sem se vir que eu estou nessa. Nossa. Essa eu faço questão de ir. De preferência só eu e ele. Nossa. Assista. Dom é pesadíssimo. É maior de 18 a série. Tipo assim. Muita droga real. Muita cena pesada. Mas. Nossa senhora. Que menino bonito. Puta merda. Nossa senhora. Nossa senhora. É que assim. Só pra contextualizar. Ele é o bandido. Então é tipo assim. Mama. My love for criminal. Eu to ali esperando. Nossa. Eu gostei. Eu gostei. A Rai gosta só dos maus. Só dos maus. Só dos maus. Mas. Sabe o que que é? É o sotaque britânico aqui ó. No ouvido. Entendeu? É. É a seleção aqui ó. Eu trovo sotaque britânico. Cê tá lá. É bom aqui ó. Que a gente não vai brigar. Entendeu? Caramba tá com um. Tá ótimo né? Tá dividindo sete. É tipo Ian Somerhalder no Lost. Na primeira temporada ali. E ele é perfeito. Não. Ele é muito gato. O Ian Somerhalder realmente. Nossa. É que ele morre tipo assim. Mas é que eu acho que assim. Olha pra você ver. Se eu fosse pensar. Entre atores. O Ian Somerhalder. Como é que chama o ator que faz o Klaus? Entre o ator. Eu acho ele mais gato. Mas no personagem. O senhor Klaus. O Klaus tem todo nome. Tem todo um paralelo aqui ó. E crush mulher? Crush mulher? Ai. Eu pego na Sofia Bush. Que ela faz a droga. Nossa. Ela é demais. Eu sou apaixonada. Quando eu comecei a Chicago PD por causa dela. Eu não. Tanto que. Fire é a primeira. E eu assisti PD. Olha. Eu joguei mais sempre. Eu amo ela. Eu tenho um crush assim eterno na Leighton Mister. Que é a Blair. Nossa. Ah. E eu pela Serena. A Serena. Nossa. Eu gosto muito da Blair. E eu conheci ela também. Aquele filme Quatro Amigas. Sim. Eu assisti. Ela lá com o professor Correia na Areia. Ela é tipo loura. Tem um filme que a Leighton se apaixona pelo. Para aquele que faz um house. Então tipo assim. É uma menina muito nova. Com um cara muito mais velho. Ai eu já vi. Gente. Gente. Mas eu tenho os crushes mais velhos. Minhas amigas me zoaram. Eu tenho um crush da Rosa até hoje. Sabe que eu tenho um crush brasileiro que todo mundo me zoou? O Dalton Vic. Desde o site da Jade. Gente. Eu odeio o Lucas. Eu odiei essa novela. Nossa. Que final horrível. Ontem foi o aniversário da Camila Pitanga. E ai eu postei a cena dela com o Wagner Moura. Quando ela fazia Bebel e o Olaf. Gente. Eu fiquei esperando ele falar. Caçorra. E eu assim. Vai Wagner Moura. Caçorra. Caramba. Não. O melhor crush brasileiro é o Wagner Moura. O melhor dessa novela foi esse casal. Foi. Aí o casal começou a fazer sucesso. É só. Eu lembrei. Eu lembrei. Porque o cara era o protagonista de sua novela? Eu lembrei. Era o Sandra Legrin Delft. O gêmeo é legal. Aquele clássico. Gêmea Boa. Gêmea Mar. Aquele clássico. Não. Esse casal salvou a novela. Salvou. Salvou. Era muito bom. Foi a rerelação de Secretas Doha. Não tem Rodrigo Lombardi. Nossa. Verdade. É. Mas o Rodrigo Lombardi vem de um clorio antigo. É. É. Nossa. E é da Índia. É que ele tem uma sequência aí de... Né, somagem que você fala tudo da merda. Gente, aqui ó, eu gosto de ser o papo fluindo. Foi todo mundo em valor? Não, ó, a minha crush feminina eu acho que seria Lucrécia de Elite. Porque ela é muito... Ah, eu não assisto essa série. Não é isso da série, ela é bem errada, mas depois ela é muito o quê, meu querido? Tem temporada nova sexta-feira, eu vou estar lá. Então, aí ó, Lucrécia de Elite. Qual a primeira série que você assistiu? Lost, que eu maratonei tudo Lost. Pra valer, assim, foi Lost. Lost for Girl. Assim, é só vocês se consideram. Quando eu era muito criancinha, o povo lá considera a série. Tipo, teenagerzinho, né? Diz, eu amava Lizzie McGuire. Nossa, nossa, gente, eu nunca assisti. É isso, conta, olha. Nossa, se for olhar isso, Sabrina... Sabrina, a predispenseira, é verdade. Foi antes da Nickelodeon, amava, é verdade. Não sei, mas... É tipo um seriatinho, né? É, eu assistia o DLC e o Lost ao mesmo tempo. De série, sim, mas era reality show também. Eu gostava muito de assistir, antes de uma trivia ainda, The Hills. Ah, The Hills. Era maluco, mas era tipo Laguna Beach também, era bem na casa. É, a gente não lembra. A primeira que eu lembro que eu vi foi Supernatural, assim, que eu vi várias temporadas e tal. Mas se for considerar, desde criança, é tipo Sabrina. É, Sabrina clássico. Elas tinham que ganhar uma, que eu... Três é demais. Nossa, três é demais. Três é demais. Três é demais. Com a Gêmeas, ouçam, que na verdade é a Azul. Ah, tá. É pesado, né? É. Nossa, elas têm tantos filmes. Olha, gente, O Malucro no Pedaço. Cidade. Família Adams, Os Monstros. Nossa, essas... Os Monstros eram preto e branco, aliás. Nossa, eram séries daora. Alpha, o Ateimoso. Kenaniquel. Kenaniquel. Sandy e Júnior. 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 Gente, Domingo era Almoço em Palavira, né? Eu já estou falando, eu não queria saber na casa de Kenanão, eu tinha que assistir Sandy e Júnior. O Hugo também assistia Sandy e Júnior. Sandy e Júnior. Ele falou eu não. Sandy e Júnior, você assistia a série? O quê? A série de Sandy e Júnior e você assistia? Você assistia? Assistia. Ele fez uma cunhada. Não, não assistia. É dope. Ele não curtia a dupla musical, né? Mas a série ele assistia. Aí eu gostava de tudo, assim. Tudo que a Sandy lançava eu já falava. Eu usava, eu usava tudo. Gente, eu gravava no colégio dos meus primos. O meu primeiro celular, o meu primeiro celular foi Sandy e Júnior. Eles lançaram de celular. Ah, que tinha. Eu comprei muito. Eu era fã, assim. Na cidade do interior era mais fácil, eu ia visitar meu vô. Aí eu pô, conheci esse meu vô. Aí eu já ia lá. Tênis da Sandy e eu, quando você não precisar mais, você me dá aquele treco de papelão desse tamanho. Eu levava pra mim as festas de aniversário e tudo. E nunca tinha do Júnior, porque o Júnior não tinha, tipo assim, um produto, assim. Meu sonho era fazer um papelão do Júnior, assim, igual da Sandy. Aí recebeu o crush ainda, porque é o primeiro crush, né? O primeiro crush da vida, assim. É verdade. Qual o seu streaming favorito? Netflix. Eu acho assim, eu vejo um pouco de Globoplay, um pouquinho de Prime, mas o favorito é a Netflix. Pra mim a Globoplay passou por quê? Tem Raise a Anatomy, One Tree Hill e todos os Chicagos. E algo que eu gosto mais do Globoplay é que eu acho que o Netflix Brasil tem que melhorar de trazer as séries mais rápido. A Globoplay traz antes. Pra vocês terem noção, as séries de Chicago, que tá lançando lá nos Estados Unidos, passa na Universal aqui e, tipo assim, no dia seguinte tá na Globo. Então, tipo, no Globoplay é, assim, menos de um mês de atraso o episódio. Acho que é duas, três, duas também eu exagerei. Tipo, três, quatro semanas atrás. Mas a Globoplay tem que melhorar aquele streaming deles. É bem ruim. A navegação. A navegação é muito ruim. Pra você conseguir saber em qual episódio você tá, você tem que sair lá no... Não, é de que você pausa e apareça lá o nome. E o que eu acho que tem que melhorar é que tem que passar pro próximo episódio direto. Porque eu sou dessa, gente. Eu quero já ir pro... Eu acho que a lista também tem que começar. Mas tá passando? Porque depende, depende do negócio. Tem uns que eles deixam, tipo, pro... Pro final do... Ai, entendi. Dos créditos. É, porque a gente tá assistindo How I Met Your Mother. E vai assim, é um segredo ou outro. É? Nossa, as cartas não vai nenhum. É, eu também não consigo continuar a separar, voltar e aí dá play ao outro. Eu não consigo. Eu acho ali, a navegação da lista muito ruim. Isso eu já recomendo. É, porque se tiver no... É, porque se tiver no... É, porque se tiver no... Se tiver um takezinho no final dos créditos... E as sugestões tem que melhorar já. Tipo, tipo, uma... Uma prévia. Se tiver tipo uma... O Netflix também faz isso. Muito com... Não, a navegação do Netflix já é bem mais definada. Mas eu prefiro a Globoplay ver vocês que tem. E aí você tá mais rápido. Chegar aqui. Mas realmente, a navegação você tem razão. É ruim. Ah, o meu é Netflix também. Eu tenho Disney Plus, eu tenho Globoplay, eu só não tenho Prime Video. Mas o resto eu tenho. O Prime, eu queria ser o Prime, porque como eu tenho o Fire Stick, já abro no Prime e vai indo tudo. Nossa, eu tô viciadíssima no Prime e descobri coisas ali. Tipo assim... Nossa, uma série muito daora que ninguém nunca comentou. Você que eu acho legal que tem no Prime? Igual eu comecei a assistir Chicago lá. Só que só tem até a quarta temporada. E aí por isso que eu falei Globoplay, porque lá tinha... É, lá tem nome enorme. Só que assim, lá você aperta assim, aparece o nome de todos os atores que estão na cena. Ah, é. Tudo que você quiser saber. Aí pelo nome do ator você consegue achar filme sério que ele participou. Eu acho isso bem legal. Realmente, a navegação do Prime é muito top. É, eu gosto bastante do Prime. Tô gostando de tudo que tá ali no catálogo deles. E eles tão vindo com mais produções agora. Só que eu tenho uma reclamação do Prime. Eu tenho algumas séries que eu quero assistir. Tipo aquela com a Hilary Duff, como que chama? The Younger. E só tem dublado! Só tem dublado! Que que custa deixar o Prime? Nossa! Eu tenho horror a qualquer... Eu também, eu também. Por quê? Que que custa deixar o áudio original que já existe? Só deixar disponível pra gente trocar? Gente, não dá! Eu não assisti porque só tem dublado. Não assisti. Não! Eu já reclamei no Instagram deles e não me deu moral. Não! Já o canal do Universal bateu alguns papos. Já tô íntima. Eu com a Globoplay. Eu sou íntima da Globoplay. Ai, ai, ai. Íntima. Vamos fazer a parceria aqui. Eu sou. Eu já joguei? A gente me contrata pra eu ir lá fazer o backstage. Eu já joguei assim direto pra eles, acho que não. Então, contrata. Vamos aí, equipe. Internacional você me leva, amiga. Inglês. Que eles daquelas que se venham. Qual final de série você mais odiou? Nossa! Lost, pelo amor de Deus. Lost. Eu não assisti porque... Eu brinco com o que eu falo. Eu fiquei tão lost naquela série que eu nunca vi. Eu tava mais lost que o povo lá lost. Ai, ai, ai. O final de lost é odioso simplesmente. Mas eu sei o final. O que que é? Eu falei. Que? Aí também já perdeu a graça. Nossa! Não! Tava todo mundo esperando outra coisa, né? E não aquilo. Faz sentido com a história? Faz sentido. Porque a história não fazia sentido. Aí isso fez dar sentido. É, mas ai. Tava todo mundo esperando outra coisa. Então também eu não sei. Eu tenho dois. O primeiro, vocês vão acordar comigo que é Gossip Girl. Nossa! Horrível. Horrível. Faz o menor sentido. Decepção. Me deu preguiça de assistir repetido porque o final foi ruim. Não é que é ruim. Eu esperava mais. Não, eu achei ruim. Não, não. Não faz o menor sentido. Eu esperava mais. Não faz. Todo mundo aceita. Não faz. Mas na hora que você volta, você fala impossível sem. Impossível sem. Não, mas é por isso. Porque a série é tão boa. Se você não assistiu, a gente já te deu os coisas. Mas vocês já viram? Não. Não. Vem aqui dar um oi. Porque a gente tá falando pra lá. Senta aqui. Sei lá. Agacha aqui, amiga. Agacha aqui, amiga. Gente, eu consegui vaquiar. Ai, eu tô pobre. Gente, a Mar chegou aqui na nossa casa dos youtubers. E comecei a falar de lá. Beleza. E eu falei, vamos participar do vídeo. Não, não deixa. Mas ele tá participando aqui. Vocês devem estar assim. Quem é essa voz lá? É destruída. Mas deixa eu falar. O próprio... As pessoas que criaram, né? Que escreveram a série, eles falam que é porque ele ia ser uma outra pessoa. E aí descobriram, publicaram e aí eles mudaram, entendeu? Eu sabia. Eu li sobre isso. Ou seja, as pessoas cada um da série. Não era pra ser ele, entendeu? Os paparazes. Os paparazes. Os paparazes. Os paparazes. O que era pra ser? Você lembra? Nossa, era pra ser a Dorota o tempo inteiro. Ah, era a Dorota. Ah, tá. Faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. E a minha segunda série, que eu odiei o final, é How a Matcha Lada. Tudo bem. Faz um sim. Polêmica. Porque tem gente que ama. Ah, sim. Eu não amei também. Cara, mas não faz sentido. Eu comecei a assistir agora. Eu comecei a assistir recente. Faz um sentido. Eu vou assistir. E agora que eu tô reassistindo pela terceira vez, faz mais sentido ainda, entendeu? Mais assim... Assim, é a terceira vez. Então, é porque agora virou a minha Comfort Série. Eu comecei a assistir essa semana. Comfort Série. Comfort Série. Porque Friends é do Netflix. É, mas você tá bom. É, porque o Friends é do Netflix, entendeu? Era Friends. Que eu assisti lá. A gente consegue. Me fuma que faz Série sä é do fudge. Eu comecei a assistir. É uma cena do Baby Teases. Fica engraçada. É lá. Eu pedi a assistir. Eu vou pegar a chefe. Mas é quem está assistindo aos alatórios também. Quando passa. Eu nunca peguei pra assistir. É muito bom. Quais são os meus? Eu até esqueci qual era a pergunta. É qual pra você é? Seu final. Gossip Girl não tem como discordar. Muito ruim. Esse aqui é meio polêmico, porque eu acho que desde que os The Originals saíram da série The Vampire Diaries, pra mim fez um burro, eu gostava mais de The Originals do que The Vampire Diaries. Eu só assisti o The Vampire Diaries. Agora, o final de The Originals e The Vampire Diaries foi uma merda. Foi muito ruim, sabe? Porque eles inventaram outro spin-off, que pra fazer sentido no spin-off, eles cagaram no final da série. Eu não consegui enxergar no final do The Originals, porque eu no meio cansei. Ah, eu amo The Originals. Vampire Diaries. Primeiro que na sexta temporada, quando a principal sai, ela... Spoilers. Gente, tem muitos spoilers aqui. Gente, desculpa. É assim, eu vou falar, tá? E o cabelo dela no último episódio, quando ela volta? Ah, eu quero a nuca. Gente, eu tô muito ruim. Me dá pra vergonha. Porque assim, não sei qual foi o acordo que eles fizeram, porque ela falou que ia ficar a sexta temporada. Só que a série tava indo tão bem que eles quiseram estender. Ela falou, não, eu vou contar a sexta... Eu fui contar a sexta temporada, eu parei na sexta temporada. Aí eles deram um jeito dela sumir. Sumir, né? Ficar ali em stand-by. E aí depois teve a sétima e oitava, e aí, nessas duas temporadas, a série foi por ano abaixo. A série caiu muito a audiência. E aí eles fecharam na oitava, só que eles fizeram dar um... Um enredo, um desfecho. E aí fizeram ela voltar pro último episódio. Eu não falo que é ruim, porque pelo menos eles voltaram com ela. Deu um desfecho. Mas é que... Olha, eu não gosto de jogar o trabalho de ninguém, não. Mas o povo tem muito dinheiro pra ter contratado uma pessoa que arrumaram pro cabelo dela, gente. Até eu ver ela. Meu Deus, desculpa, não é o seu cabelo. Não, eu não. Comenta aqui quem ficou incomodado. Porque eu tava assim, com dificuldade. Preste atenção, nosso cara tava... Que cabelo! Só olhar o cabelo. Pra gente, pega aí, pra gente pesquisar. Pra mim, como é que tava o cabelo dela. Não, não. Pra gente, pra gente... Ela tava de cabelo curtinho aí, pra aumentar o cabelo dela. Gente, hoje em dia tem tanta aplique top, que o povo passa e papai. A cara também... Foi pro curar, né? Foi pesquisar pra ver. Pior que eu falava pra mim, pior final de série, nem esses que acabam ruim. Porque você fala, ah, tá bom, vai, alguém escreveu. É aqueles seriados que assim, que começam, tá bom, cancela e não tem um final. Ai, é ruim mesmo. Eu tenho uma série que foi cancelada, que eu fiz. Que era maravilhosa. Gente, faz mais dois episódios. The Client, please. Isso também não é pra blog. Eu assisto The Client, please. Ai, das minhas que são... Massagistas. O jeito que ela acaba cancelada é, nossa, no auge do negócio, você faz. Eu assisti Client, please. Eu não gosto de indicar isso pras pessoas que é passar raiva, porque a série foi cancelada. Não, vai pro final. É que eu sou muito ligadora. Eu gosto dessas coisinhas de bruxaria, né? Teve um seriado que fizeram muito bom de bruxaria, que é... Teve duas temporadas. Duas temporadas, eu teve só uma maravilha. Acho que foram duas. Cara, acabou a segunda temporada, top demais. Você fala, nossa, a terceira vai ser foda. Série cancelada. Nossa, quer chorar. Ai, quer chorar. Ai, quer chorar. Ai, eu vi você falando nos stories sobre isso. Você falou, não falou? Deve ter falado, porque eu fico... Pelo que estava lá, Flávio. Ai, eu vou falar. Por isso que eu falo, pra mim, não é ruim, não é... Final ruim, ok. Alguém escreveu. Eles fizeram o final. Fizeram o final. Agora, não tem final? É pior. Mas eu acho muito difícil ter final de série bom. Eu tô me recusando a assistir a última temporada de Brooklyn Nine-Nine, porque eu sempre vou chorar. E eu tenho medo das piadas estarem ruins. Porém, eu amo e ao mesmo tempo eu fico, não quero ter acabado. Não vai estar ruim, não vai estar ruim. Pode assistir isso. Mas, gente, eu nem consigo. Eu te amo assistir. Eu te amo assistir o final do Jake Peralta, gente. Ele sou eu, pessoal. Não, eu te amo assistir. Sabe como você assistiu? Foram 15 temporadas. Eu achei o final, assim, bom pra um desfecho. O Criminal Minds. É que eu amo o Criminal Minds. É isso, eu ainda não assisti. Cara, eles fizeram um final bem bacana. Não assisti os outros. Eles fizeram um final... Eu nunca assisti na Ordem. Ah, não, eu e ele, você parece solto, porque em cada episódio é uma história. Eu achei o final de Outro Rio, mas foi um final legal. Mas, tipo assim, eu fiquei muito feliz com o final de Outro Rio. Ah, eu não sei aceitar. É o nosso final. Mas é tipo frente. É tipo o Dora e 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 o Dora. Mas a minha série, que terminou com um final péssimo e todo mundo concorda, é Game of Thrones. O final foi de boa. Eu já falei o meu final sobre essa série. Você concorda? Com o quê? Será que a gente tá falando de Mical? Será? Não, é o Kaique, é o Kaique. Ah, é mesmo. Será? Mas a gente tá falando muito claro. Também, né? O final de Game of Thrones. Você gostou? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Poderia ser infinitamente melhor. Não, não, não foi. Chegou no final. Não, eu acho que eles... Ah, cara, oitava temporada, a gente quer acabar, vamos acabar. Agora tem mais sete temporadas, mas vamos acabar em uma. É, tipo assim, na temporada inteira, a última foi muito ruim. Eu não gostei de nada da última temporada. Isso, eles correram, eles correram com... Porque eles correram com tudo. Do nada, velho. A gente vai comentando tudo aqui que a gente vai fazer um bate-papo. Não, 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 não. Eu não tinha assistido nem até antes da última temporada. Depois de saber qual foi, não é isso, não é isso. Não, eles fizeram a fama da Daia Nelis todinha, cara, pra chegar na última temporada e destruir tudo, entendeu? Eles fizeram a fama dela, conseguindo matar a Daia Nelis todinha pra chegar na última temporada e acabar com ela. E acabar com ela, assim, como se ela fosse a... Alguém não assistiu a personagem. Não, não tem dúvida, porque me criticou. Alguém não assistiu o Game of Thrones? É eu. Obrigada! É eu! É porque você perdeu, foi a minha série. Vocês foram muito maravilhosos. E eu não consegui terminar o primeiro episódio. Não, 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 eu também. Eu falei, acho que em dez minutos do primeiro episódio, eu falei, ah, que chato, eu não quero. Viu? Viu? É porque na tag teve esse, ó. Já pode incluir. Não me atrai, entendeu? Tipo assim, ah, é uns dragões, aí o outro lá que é a fulana é a branca de neve, a outra é a ciberá. Não, juro, eu fico assim, gente, mostra o que você falou, nunca, nunca. Ah, não. Olha, a primeira temporada é boa, porque me remete muito a minha infância. Disney. Disney. Nossa, gente. Eu não vou ter tudo. Não vai. Foi o próximo. Qual série você não queria acabar? Ah, não. Você respondeu. Olha! É 99, gente. Eu não aceito o fim. Nossa, misericórdia que vai ser. Eu não aceito o fim de One Tree Hill, jamais acessarei. Gente, eu sou a que ficasse. Ah, inclusive fãs de One Tree Hill, eu vi no Instagram da Sofia Busch, que ela, a atriz que fez a Hailey e a atriz que fez a Feita, elas estão fazendo um podcast das três. Olha aí, ó. Pronto, gente. É que viu o hype que é Vival, né? Friends. Elas estão gravando agora o Sex and the City e vai ter um reboot de One Tree Hill. Eu não, porque qualquer coisa que remete ao One Tree Hill é um completo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu não quero assistir porque eu acho que vamos lá. Sabe por quê? Eu também acho. O quê do Gossip Girl sempre foi tentar descobrir, nas cinco temporadas, quem era a pessoa, a Gossip Girl, né? A pessoa que soltava a fofoca. Mas neste, baseado no trailer que a HBO soltou agora, é tipo assim, uma menina da... Menina da casa dos youtubers. Oi! Oi! Gente, deixa eu dar só o PS aqui nesse vídeo. Todo mundo testou do Covid, tá? A gente tem que estar negativado, já. É porque a gente já falou tudo isso no vlog aqui de São Paulo. De ontem. Mas eu vou... De novo. É porque assim, pra entrar aqui nesse apartamento tem que estar testado negativo, tá? Tem que chegar com o papelzinho na porta. Todo mundo mandou no grupo. Comprovado. Comprovado. É só porque senão, né, tá? A gente tinha que agir. Não. Depois tira o print do grupo. Tá todo mundo mandando a foto. É, seguindo do outro. É, vou mandar. Até os meninos fizeram. Vou mandar tirar foto de ontem, eu morrendo. Mas, então, é baseado nesse trailer, parece muito que é uma menina do interior que vem pra Manhattan e aí ela tá tentando se aceita na galera do First Side. Tipo, parece que perdeu essa do quem é a Fofokina, entendeu? É porque a gente já sabe que existe. É porque a gente já sabe que existe. É porque a gente já sabe que existe. Já sabe, é. Mas é porque... Mas é porque... Ah, você lembrou um final também que eu achei muito bem achado, tipo, uma temporada foi por Little Liars. Ai, me recuquei. 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 Gente, eu quero que eu recuquei. Ai, que apareceu. Eu falei, que é isso? Agora eu recuquei. Eu gosto de Big Little Liars lá. Eu assisti Big Little Liars. Nossa. Eu parei também. Acho que foi a temporada que elas foram jogadas na casa de boneca e elas saiam com bichos de festa. Ah, aham. Depois disso eu não consegui mais assistir. Não, eu assisti Big Little Liars de pirraço. Eu acho que os dois primeiros ex eu gostei. Ai, o final foi de nada. Eu não sei nada. Eu nunca fiz. Não, não é que é ruim. É porque eu acho que é aquele negócio de a série tá fazendo sucesso, já deveria ter acabado e eles vão estendendo. E não tem história. O Globo não sabe acabar com o time ganhando. Por isso que eu gosto de Friends. Porque a Friends tá ganhando dinheiro. É. Então, mas cara, tem uma hora que você precisa acabar. É. Interessante. É o problema de You. A primeira temporada de You foi sensacional. Todo mundo ficou vidrado. Nossa, o cara é maior stalker. Não sei o que. Nananana. Ai, vai ter a segunda temporada. Até ela pegar no tranco, aí você fica tira caquinha. Não foi a mesma coisa. Eu não terminei a primeira temporada de You. Ah, não. A primeira temporada é boa. A primeira temporada é perfeita. Eu gostei, mas não me viciou. Não. Mas assim, eu assisti 5 episódios. Tipo, eu consegui assistir 5 episódios. Mas. Não, muito. Qual série eu não queria que acabasse? Modern Family. Porque, gente, é uma série tão amorzinho. Tão leve. Descontraída, assim. Pra você dar uma gargalhada. Gente. E você meio que acompanha a família com todas as séries. Então, é difícil pensar num final e você nunca mais vai vê-las. Eu tenho uma. Eu vou contar uma coisa polêmica. Que eu tenho minhas dúvidas. Qual série você não queria que acabasse? Mas eu acho que tá ficando meio assim a Grey's Anatomy. Que eu tô achando muito lado. Ah, talvez você já vai acabar. O grande problema de Grey's Anatomy é que a Shonda Rhimes gosta de matar todo mundo. No final, não tem mais ninguém. Vai tá tipo, sei lá. Todo mundo num plano espiritual já. Mas a gente vai ter mais ninguém. Eu acho que é por isso que eu não tenho vontade de assistir. Mas você viu a temporada nova? Você viu a temporada nova? Eu só assisti coisas picadas, assim. E eu sei. Mas tá temporada nova? Não. Nem tudo. Então, você adivinhou. Porque mata tudo. Resaltando. Grey's Anatomy. Com 10, do plano espiritual. Com 10, do plano espiritual. Vou dar um spoiler. Se você não achar na temporada, dá um pulado aqui. Que eu vou dar um super spoiler. A Mary com Covid entra num coma. Aí volta o Derek. Aí já vem aqui. Aí já vem aqui. Aí vem o plano espiritual que você falou. Você escreveu. Mas foi muito bom. Porque foi voltando os personagens. A Shonda Rhimes fez o quê? Assistiu todos os filmes. Do Chico Xavier aqui do Brasil. Gostou. Falou assim. O nosso lar é o poder. Ele escreveu esse negócio. Ai, eu achei. Ah, não. De série médica eu gosto do The Good Good. Do Doctor. Ah, ele é incrível, né, gente? Gente, Bates Motel é tipo assim. Esse moleque é incrível. Eu não assisti, mas o que é isso? Bates Motel. Bates Motel. Bates Motel. Ele interpretando. Um cara autista também. É muito bom também. Nossa, você não chegou no final e viu a Rihanna? Não. Ai, é. Sensacional. É que eu gosto muito de Hitchcock. Então ver por trás do Psicose foi muito legal. E a Rihanna ali, tipo... Fazer uma aparição. E eu gostei que ela não morreu. É. Não foi ela que morreu. Não. Aí você me cai com ela que morreu. Ela não morreu. Eu acabei de lembrar que não tá aqui na tag, mas que eu quero saber qual o melhor chip de série e o chip mais assim que você falou. Nossa. O melhor chip de série é Chipados. Eu amo Viatra Taverneck junto com o Eduardo Sérgio. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Gente, eu amei essa série. Ela é 110% problemática. Foi escrita pela Fernanda Young, que Deus a Tenha. Maravilhosa. Melhor escritor brasileiro assim. Mas, nossa, eles dois ali, o Enzo e a Rita, que é o Riso, o chip deles. É sensacional. É sensacional. Eles são loucos. Eu não sei. E o pior? O pior? É o melhor e o pior. Já vai pensando. Ixi. Nossa Senhora. Nem eu sei. Eu perguntei. Nossa Senhora. É pior. Eu tô conseguindo nem pensar de poder assistir. Eu não gosto quando House começa a dar uns pega na Thirteen, na Doctor House lá. Mas eu amo ele com a Cudi. Mas não suporto ele com a Thirteen. Eu acho que é que eu não lembro os nomes. A Thirteen é... É que eu assisti quando eu nasceu. É uma novinha. É que eu não lembro. Eu assisto quando passa na televisão, sabe? Ele tinha um ar meio asqueroso, sabe? Às vezes. Ele dava umas cantadas assim meio asquerosas em cima dela. E aí eu ficava tipo... Eu não entendo quem tinha um curso do Doctor House. Eu também não. A vida é bem. É. Eu não entendo. Eu não entendo. Bolêmica. Tem um médico na vida. Bolêmica. Nossa, gente. Imagina. Eu não sei dizer. Melhor e pior. Pior eu tenho vários. Eu acho que Grey's Anatomy chegou num ponto que eu falei péssimo. Melhor e pior. A Meredith, depois do Derek, eu falei, vai dar trabalho. Aí botaram ela com o Delo, que eu achei péssimo. Com o outro eu até gostei. Agora, o Avery com a... Com a irmã da Grey's Anatomy. É péssimo de casal. Eu tenho o pior casal de todos. Qual? Vão concordar comigo. O Dan e a Vanessa em Gossip Girl. Nossa, muito. Nossa, Serena. Mas é que... É pra mim. Eu não suporto o Dan. Até ele com a Serena pra mim com ninguém. Eu também não gosto. Eu não suporto o Dan. Eu não assisti com ele. Eu não assisti com a Vanessa. Eu não assisti quase nada de Gossip Girl. Não, a gente... Ele cresou pra Serena. Nada bem, nada bem. Nossa, muito ruim. Não, mas o que eu quero falar é verdade. Tanto a Vanessa com o Dan, ou com o Nate. E o Dan com a Blair, ou com o Nate. É muito ruim. O único casal é bom. É doce. Gente, não consigo imaginar. Nada a ver. O único casal é bom. É a Blair Trump. Mas sem compensações também são muito bons. A gente tá gritando, gente. A gente tá gritando. Agora tá muito bom. Foi isso que era vocês. Game of Thrones. Game of Thrones é aquele final muito bom. Aquele casal muito bom. Não, pra mim o pior são esses do Gossip Girl. Não tem como. Não faz sentido, não. Gente, é tipo, sei lá, quando a Jenny fica com o Nate. Eu também não consigo entender. Não, mas eu gostava. Eu gostava da Jenny com o Nate. Era uma coisa mofinha. Não, eu não gostava. A Georgina mãe. Pra mim coisas que não fazem sentido. Olha, mas eu tenho o melhor casal. Marshall e Lily de How I Met Your Mother. É o melhor casal. Meu amor, meu amor, meu amor. Não é na caraca. Eu sou leve lindicatada pro Vampire Diaries. É Dano e Helena. Não tem como. Eu sou Stephanie Helena. Eu te contava muito o Klaus com a Caroline. Eu sou dos caras mal. Não adianta, cara. É. Aqui. Tanto que pra mim não descia a Caroline e o Stefan pra mim. Porque pra mim... E o Klaus podia fazer pau com qualquer um que ele. E a Caroline pra mim era assim. Eles eram o melhor. Nossa, eu tava doida pro Klaus matar o Tyler. Eu já tava no ponto. Eu mato esse Tyler logo. Mas que saco. Você assistiu Legacy? Hã? Você assistiu Legacy? Não. Porque eles acabaram com o final das duas séries. Pra fazer a terceira série, eu já comecei no ódio. Cara. Eu assisti. Deve ser muito ruim. Não é ruim. Não é ruim, mas... Mas também dá bom. É. É que assim, você tem um parâmetro das roupas. E posso ser sincera. Eu gosto dessa atriz que fez a Hope. Mas a que fez a fase dela criancinha, a menina é cabulosa. Atriz criança. Que ela faz tipo a bruxa, a filha mais poderosa. A menina era muito boa antes. Uma criança, gente. Assim, a ruivinha. Ela era muito top. Tinha muita perdida. É. Não, assim... Assim... É que... Quem pode ir com a gente não vir? Quem abriu com a sua mãe? É que eu peguei a fase adolescente. Eu assisti a adolescente. Não, eu sei qual que é. Porque, né? Ian Somerhal deve ter arrastado. Não, não tinha não. Então eu sabia o que era. Mas eu não assistia a séries. Assim, sabe a história da capa? Hum... Sou eu pra ele, tá? É porque assim, quando eu assisti também, tipo, eu lembro que a minha amiga me emprestou o DVD. Então, tipo, não existia a Netflix. Não, tá. Nossa, é verdade. Qual a série que passa uma mensagem? Nossa! Essa é só eu que falei a minha de sempre. Então, eu acho que muitas e de maneiras diferentes. Por exemplo, The Handmaid's Tale passa uma mensagem. Qual que é a mensagem? Então, é uma mensagem de como é que as coisas... Como é que as pessoas deixam as coisas chegarem a esse ponto, sabe? Por que que ninguém fez nada? O famoso empurrar com a barriga. O famoso empurrar com a barriga. Ou o famoso tipo, todo mundo tá vendo acontecer, mas não faz nada. Então, diferentes séries dão diferentes mensagens. É. Por exemplo, Friends é aquela coisa de... Amizade. Amizade. De balançar os pequenos momentos. Exato. De dar aquela parte em que os seus amigos são mais do que sua família. Naquele momento da sua vida. Tem um amigo e a família que a gente escolhe. Sim. É. Então, cada uma série vai num ponto aí. Mas tem sempre as que a gente gosta mais dela. Cara, teve uma série que eu acho que passou uma super mensagem. Só que quando eu vi a série e falei, Mano, essa mensagem é perigosa. 13 Reasons Time. Ah, eu tô bem sem ela. Também. Eu não terminei de assistir. Não. É assim, é uma mensagem que mexe muito com você. Porque pelo menos eu comecei a pensar do tipo, Nossa, eu preciso... Prestar atenção nos outros. Prestar atenção no que eu falo, nos meus gestos. Exato é. Porque às vezes pra mim é uma coisa muito tranquila. Mas a outra pessoa, tipo, fica muito mal com aquilo. Entendeu? Então, é pesado. Só que é uma linha muito tênis. Exatamente. Porque a pessoa que assiste que tá no nível da menina... Pode falar. É a única solução é isso. É gatilho, entendeu? É gatilho. É gatilho. Tanto que eu não consegui assistir a segunda temporada. Eu não assisti. Eu não assisti. Eu não assisti. Eu não terminei a primeira. É gatilho. Ela perde a mão um pouco na segunda temporada. É. A primeira temporada, né? A primeira temporada foi boa, assim... Obviamente tem cenas que são... Pesadíssimas. Pesadas. Tem cenas que você fala, mano... E acho que a classificação é 12 anos. É. Eu achei mais. Eu achei a classificação muito baixa. Adolescente é uma fase mais... Vulnerável. É uma fase fácil, né? É mais que você tá mais vulnerável. E, meu, e quem tá... A Rai falou, quem tá na situação da menina e assiste aquilo... É gatilho. É gatilho. Nossa, total. Então, assim, foi uma... Acho que a série que eu assisti até hoje, que mais passou uma mensagem... Sim. Mas, como a Rai falou, é aquela linha teve. É. Ela passou uma mensagem pra você prestar atenção. Mas se a pessoa estiver ruim, pode dar merda. Nossa, muito. Eles mostram lá da depressão que realmente a doença é silenciosa. E ela não externaliza. Tipo, você não tem... Você não fica, sei lá, com manchas vermelhas na pele. Você não fica gripado. E que é uma doença. Aquilo, quando vem... É. As pessoas não acham que é uma doença. A depressão é uma função química semelhante. É. É muito sério. É muito sério. E a pessoa não consegue falar, olha, eu estou com depressão, me ajuda. Entendeu? Aquilo é muito complicado. E você vê a pessoa pedindo socorro com o olhar e você, tipo, ai, pra que você tá agindo assim? Imagina. Ai, ele só quis te pegar. Ai, na verdade, um pega da menina, na verdade, pra ela foi outra coisa. Sim, foi outra coisa. Então, também. Nossa, é muito sério. É muito sério. A minha mensagem... Gente, tudo meu é outro e eu quero. Mas eu falei pras meninas até. Eu falei, gente, pra mim é a mensagem mais assim, de vida, sobre os seus valores e o que que você quer pra sua vida. É uma série, assim, que sempre que me bate bege, me desanima, eu assisto e eu lembro. E tem uma fase, que é uma transição, assim, que eles saem da faculdade, que eu acho que a maioria das pessoas no mundo passa. Porque eu, tipo assim, a maioria, eu e meus amigos, gente, conversando, acham que eu ia formar na faculdade, ia arrumar um emprego topíssimo, ia estar bem resolvido, independente. E não, e você. É aquele, sabe assim, aquela fase e a pessoa mais bem sucedida é a que tá, assim, com maior nó na cabeça e fala, cara, eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso e eu tô muito infeliz. Tipo assim, pra quê? E aí ela larga tudo e volta e aí vai reconstruindo. Aí tem pessoas, assim, arrumando qualquer trabalho pra poder se manter. Mas, assim, sempre frisando, o que que eu quero pra minha vida? Sabe? Eu quero ser feliz, eu tenho que me sustentar, mas eu, sabe assim, aquele balanço? Eu acho que é uma mensagem, assim, de vida. É um jeito que eu aprendi a ver e a pôr o peso na balança, sabe? Ela foi profunda. Ela foi profunda. Ela foi profunda. Nossa, que abalada. Então é isso. É que todo mundo se identificou, todo mundo. Quem saiu da faculdade de TV? Eu acho que, assim, pegando o gancho nisso que você falou, uma série que até foi cancelada, eu amava, que só teve uma temporada, que era Girl Boss, que era baseada na história da Sofia Amorosa. Ah, é verdade. Ela mostra um lado de, tipo assim, você... É muito difícil, principalmente aqui pro brasileiro. A gente já tem que decidir com 17 anos que a gente quer ser mulher da vida. E a gente não precisa disso. E a escola não dá nenhuma base pra isso. Não dá. E aí, ela chega num ponto que, tipo assim, eu não sou obrigada a ter este emprego formal. Ela só suporta aquilo porque ela quer um plano de saúde. E não, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade. Só que pra eu ter essa loja online, eu vou ter que me dedicar 110%. Porque se ela não fizer, ninguém faz por ela. Exatamente. Eu acho isso muito legal. É tipo, um, vai, só depende de você. De você. Assim, se você for parar aqui pra pensar de nós cinco, nós três aqui, você também, né? Todo mundo formando uma coisa, você tá fazendo outra. A Bruna... Tira da Bruna. É. Mas do resto... É, porque tipo... Mas assim, a Bruna... A Bruna é porque, né? A Bruna nasceu com essa socialidade. Gente, é bom. Tá na veia. Mas assim, todo mundo por causa disso. Porque teve que escolher com 17 anos e aí você vai crescendo e ao longo da veia. Eu fiz 28 anos e tipo, cara, eu não me vejo fazendo o que eu fazia. É um ano atrás. Então... Mudamos de profissão. É uma opressão que a sociedade não fora aqui. E a gente tem que ver aqui. Com a opinião de pai e mãe. Todo mundo acha que tem que dar uma opinião na sua vida. Não importa esse tipo de opinião porque ninguém vai viver o que você tá vivendo. A vida é sua. Exatamente. Mas sabe o que eu escutava muito? Primeiro você vai fazer a vida de olho, depois você vai fazer o que você gosta. Muito! Já escutei isso. Não da minha família, mas tipo assim, minha família que eu falo assim, pai e mãe. Mas assim, muito assim, conversa de pessoas familiares em geral. Tem que ganhar dinheiro primeiro. Eu falo, gente! E aí, assim, seguindo pessoas que eu admirava, que estão em lugares que eu quero chegar aqui. Eu falei, gente, a vida não é só trabalhar e aquela roleta do hamster, né? Que a gente tem muito essa cultura que a gente herdou dos Estados Unidos. Ainda mais eu vou estudando, eu vou ler. Eu sou o hamster. A gente tá falando disso hoje, né? Mais cedo. Da pressão de, nossa, mas se você tá solteira, você tem que namorar. Aí você namora. Aí você namora sem casar. Ai, mas você tem que ter filha. Nunca! Nunca! As pessoas não estão satisfeitas com a sua vida. É! Você tem que ter satisfeita com a sua vida. E você fica assim. É, meu filho. É, porque não é só porque eu tenho seis anos de casa, porque eu tenho que ter um filho. Porque o povo quer que eu tenha um filho. Ai, ótimo. Desarrafo. Desarrafo. Depois que você tem um filho, você tem que ter um segundo. Eu tenho que ter um segundo, exatamente. Gente, o que me pega é que se eu tivesse um emprego concursado, como minha mãe gostaria que fosse... Que ela ia concursar. É, porque minha mãe é isso que você não era cunça. Se eu trabalhasse assim, eu não iria fazer, hoje, né? Nessa situação, stories tão interessantes no meu local de trabalho. Eu ia o quê? Filma uma repartição pública? Então, aí, eu pensar o quê? Nossa, ela não faz nada e só vive a vida. Porque eu só ia postar, o que é legal o quê? Uma viagem no final de semana. Só que aí, eu mostro toda hora o meu dia-a-dia, as pessoas falam o quê? Você é testemunha. A Bruna não relaxa. Ela tá sempre trabalhando. Seu Deus! Foi um desabafo familiar pra gente. Tipo assim, nossa, mas ela vai viajar, aí ela tem que tá filmando. Aí ela vai numa loja comprar uma blusa, ela tem que tá filmando. Gente, mas é custo. Mas eu trabalhei, né? Mas você sabe qual que é o único concurso público que eu já pensei fazer? Eu vivo assistindo aquele programa Aeroportos, é o nosso que fez um concurso pra esse federal pra trabalhar no aeroporto, prendendo droga. Meu pai, Deus me livre, criou o sonho da vida dele. Eu, ah não, atrás de uma mesa, assim, fazer um trekking lá. Trabalhar no aeroporto eu ia gostar. Eu já ia pegar meu inglês e o francês e ia falar, gente, me manda pro aeroporto aqui. Eu gosto da emoção. Aí ia ser o único que eu acho que eu faria, sabe? E é isso, né? Acabamos o vídeo com uma filosofia de vida, entendeu? Acabou mais de uma hora, com certeza. Eu que longe pra editar esse vídeo, mas vai dar bom. Ainda temos mais um vídeo pra gravar, hein, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo bem bate-papo, que vocês tenham se sentindo aqui com a gente, que essa é a intenção. Comenta aqui abaixo, gente, de série, da dica, o que você acha das polêmicas que a responde, sim, que a gente quer muito saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!